A Caixa lançou duas linhas de crédito específicas para o agronegócio. Uma das prioridades do banco é conquistar a liderança no segmento até 2024. A Caixa, que já é líder no crédito imobiliário, vem trabalhando para avançar no agronegócio. A meta é atingir o primeiro lugar no segmento até 2024. Para isso, o banco lançou duas linhas de crédito específicas para o agro. Uma delas será de custeio antecipado para agricultores familiares e de pequeno e médio porte, com taxas que vão de 3% até 6,5% ao ano. O pequeno e médio produtor rural também poderão ser atendidos por uma nova linha de financiamento com recursos da poupança. A taxa é de 9,5% ao ano, sem adição da TR. Nós temos o segmento de menor renda e segmento de investimento, onde possa haver uma melhoria da renda da própria propriedade. Segundo o presidente do banco, Pedro Guimarães, cerca de 6 bilhões de reais estarão à disposição do setor para compra de produtos e obras de infraestrutura, já visando a próxima safra. A construção de silo, melhoria de solo, melhoria de matrizes, a parte também de irrigação, que são todos impactos de médio prazo, de criação de valor. Para facilitar a concessão de créditos para o agronegócio, o banco vai abrir 100 agências exclusivas para esse atendimento. Havia uma necessidade do foco no agronegócio.